Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou a Monique Guiotti e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e já se inscreve aí embaixo. Deixa seu like, que é essa forma de eu saber que você gostou do vídeo e quer receber mais conteúdos como esse. Aproveita pra me seguir no Instagram, que tá aparecendo aí embaixo pra vocês. Eu tô sempre postando um pouquinho aqui da minha rotina em bossa, um pouquinho do meu dia a dia, e sempre trazendo novidade pra vocês. No vídeo de hoje, eu vim aqui num lugar, já vou mostrar ali pra vocês. Na verdade, eu vim fazer uma doação de coisas. Eu trabalhei numa casa semana passada, fazendo organização, e tinham três crianças nessa casa. Tem, na verdade, né? E eles tinham muita coisa, muita bagunça. Eu trouxe bastante coisa pra fazer doação, eu trouxe um monte de Lego, brinquedos, jogos, um monte de livro. E eu vim nesse lugar hoje, é um centro de doações aqui, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que eu trouxe e o que eu tenho. E é isso, espero que vocês gostem. Vou mostrar um pouquinho lá dentro também pra vocês, porque aqui é um centro de doações, e aí as coisas que eles pegam de doação, eles vendem. Então, na verdade, aqui é um brechó. E é isso, gente. Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, espero que vocês gostem, e vamos lá. Olha só o porta-mala do meu carro, como tá de coisa, de jogos, de livros. Olha o tanto de livros. Tô assim, infinitos livros. Olha só. Mais jogos. É coisa que não acaba mais. Livros aqui, embaixo. Ali. Olha isso. É muita, muita coisa mesmo. E aqui do outro lado, atrás do meu carro, ainda tem esse car seat aqui de neném. E essa sacola gigantesca de Lego. Só Lego, olha isso. Inclusive, tem o Lego aqui ainda fechado, olha. No pacote. Lego montado. Muita coisa. Então, todos os livros aqui, empilhados já. Prontos pra irem. Mais esses jogos e essa sacola com carrinhos. Só pra mostrar pra vocês, ó. Uma porta-mala lotada de monte de coisas que eu trouxe pra doar. A continuação das ações, ó. Ursinho de pelúcia aqui. Um monte. Vários. Tudo novo. Tá vendo só? Bonecas. É, tem boneca aqui. Aqui tem mais ursinho de pelúcia, olha só. Mais ursinho de pelúcia. Um monte aqui. Um monte de ursinhos. Ó. Aqui tem várias outras coisas. Bonecas. Olha o tanto de boneca. Tem esse jogo aqui novinho. Aqui também tem mais livro, mais brinquedo. Tem essa bag aqui, essa sacola inteirinha desses blocos aqui magnéticos. E aqui as crianças brincam muito disso. A sacola inteirinha. Isso aqui é muito famoso, sabe? E olha só. Nossa, não precisa nada. Preciso das duas mãos pra tirar. Mas é muita coisa. Aqui eu tenho essa sacola de roupa pra doação. Outra bag, ó. De Lego. Só Lego. Sacola inteirinha de ursinho. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês coisa de boneca. Ó. Novinhas bonequinhas. Sim. Mais bicho de pelúcia. Roupinha das bonecas. Olha o tanto de boneca. Tem até o percinho já junto. Aqui, ó o tamanho. Lápis de cor, canetinha. Duas sacolas dessas. Até tinta tem ali. Mais aquela outra sacola que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Que eu preciso de ajuda pra tirar o berço. Olha só isso aqui, ó. Novinho. Novinho. Isso aqui eu vou manter por enquanto. Olha só. Giz. Foi dez dólares. Tem dois. Ó. Novinho. Dez dólares. Vocês estão vendo aqui, ó. Dez dólares. E é isso. Preciso mostrar pra vocês isso aqui, olha. Coisa mais fofa. Esse aqui eu não vou doar também. Olha. É um joguinho de chá. De brinquedo, né? Mas a gente pode usar de verdade. Olha que coisa mais linda. Mais fofa e delicada. Novinho. Novinho, novinho, novinho. Esse aqui eu vou dar pra alguém em especial. Vou deixar guardado por enquanto. Esse livro aqui também eu deixei da outra vez. Olha só. Do corpo humano. Muito legal. Esse aqui eu deixei. Esses aqui, como vocês lembram vocês. E esse aqui vai ficar aqui. Comigo. Olha só. Então, tudo isso aqui indo pra doação também. Tudo brinquedo, roupa, jogo, bonecos, pelúcia e coisa de escola. Ó, tá vendo? Essa pessoa acabou de trazer doações. A gente deixa aqui no carrinho. Eles levam lá pra dentro. E aí aqui, ó. É um pouco das coisas que eles pegam. Que roupas, livros, coisas de casa e móveis. E é isso. O pessoal tá trazendo aí as doações, ó. Vai direto ali pra dentro. E depois eles já organizam pra vender. Então, ó. Essa é a loja Savers Donation Center. E aí ali a gente entra. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. E então ali do lado, ó. Onde as pessoas param. E tá vendo? Tá bem cheio. Inclusive, hoje muita gente tá trazendo coisas. Bastante coisa pra doar. E é isso aí. Bora lá. Olha só. Vamos entrar aqui na loja. Ó como que é aqui dentro. Por sinal, tá lotado aqui hoje. É domingo. Ó. Toda essa parte do meio são roupas. E aqui na ponta, livros. Aqui desse lado, coisas de casa. Todos esses corredores daqui. E lá do outro lado tem mais roupas e sapatos. Então aqui, ó. Tudo enfeite. Olha só. Muita coisa. Mais um monte de enfeite aqui. Um monte de coisa de Natal. Mais enfeite. Vela. Aqui de frente pra mim, ó. Tudo quadros. E assim, tem muita coisa. Tem de tudo aqui. Sabe, hein? O tanto de coisa de vidro que tem. Olha só. Jarra, tá vendo? Ó os preços. R$2,99. R$3,99. Bastante coisa. Tá vendo só? Aí, ó. Dessa lado aqui, mesma coisa. Mais coisa de vidros. Tá vendo? R$4,99. Mais jarra. Um monte de coisa. Ó. Um potão desse. R$4,99. Isso aqui. Olha lá, ó. Tem divisões, né? Pra servir coisas. R$6,00. Um pouco de xícaras. Um pouco de xícaras. Olha aí os pratos. O tanto de prato. E aí, assim, ó. Eles vendem R$4,99. A coleção desse prato aqui. Aí, você vai vendo aqui as coisas que tem, os preços. Por exemplo, esse aqui. R$3,99. O conjunto, né? Desses pratinhos. Tão vendo? Tão vendo? Aí, tem xícaras, canecas, taças. Muita coisa. Em potes desse outro lado daqui. Tem eletrodomésticos do outro lado. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Panelas. Frigideiras. Tão vendo? Às vezes, tem muita coisa ruim usada, velho. Mas, às vezes, você encontra coisa boa, coisa nova. Por exemplo, essa forma aqui tá bem novinha. A R$7,00. Tem algumas outras que nem tanto. Ali tem mais forma de cupcake. Olha isso aqui, ó. Tem bastante covinhas. Essas aqui também estão novinhas. Tem bastante coisa aí. Desse lado aqui, ó. Só pra vocês verem. Tem cafeteira. Ó, tem até micro-ondas ali. Tem forninho elétrico. Tá R$10,00. Olha só. Tinha uma cafeteira aqui. Tava novinha. Tá vendo? Tem coisas novas. Essa aqui tá R$10,00. Tem outras ali em cima. Tem algumas coisas que não são tão novas assim. Né, ó. Ali em cima tem mais cafeteiras. Tinha uma que eu acabei de ver aqui. Ficava super nova, boa e já não está mais aqui. Então é isso. Tá vendo só? Tem isso aqui de fazer lanche. Tem coisa bem nova. Ó, isso aqui dá R$6,00. De fazer waffle. Tá vendo? Tem panela elétrica ali embaixo. Bastante coisa. Mais cafeteira aqui, ó. R$7,00. Bastante coisinha. Isso aqui, ó. Tudo de roupa até lá do outro lado. Aqui, por exemplo. Falsa jeans de marca, ó. Da American Eagle. R$9,00. Né? É... Aqui tem uma outra que eu já vi, ó. American Eagle também. Tá R$9,49. Aqui tem outra também da American Eagle. Essa já está R$11,49. Bastante coisa de marca. Né? Bem mais em conta, obviamente. Essas calças daqui são de homem. Só os móveis. Tá vendo? Tudo aqui. Toalha, mensol, roupa de cama. Ó. Móvel. Móvel. Eu não estou conseguindo ver o preço. Mas olha só. Mais móvel aqui. Ó. Queria ver o preço pra mostrar pra vocês. Mas não estou vendo, ó. Tem sofá. Cadeira. Olha o tanto de cadeira. Olha só isso. Eu não estou nem conseguindo ver o preço das coisas. Mas essa mesa. Tá R$15,00. Olha lá. Tá vendo só mais cadeiras. Essa cadeira tá R$7,00. Outrona. Olha o tanto de cadeira. Até cadeira de roda tem aqui. Tábua de passar roupa. Olha só. Mais móvel. Olha aí, ó. Televisão. Tá R$8,00 essa TV. Tem teclado. Não sei se funciona. Som aqui. Ó. DVD. R$7,00. Aparelhos. Não sei, né, gente, se funciona. Ó. Taco de golfe. Muita coisa. Camiseta. É muita coisa. Olha aí. Só pra parte de homem. Começa com os casacos aqui. Mais calças. Tanto de sapato. Tudo de sapato social. Aqui, jaquetas. Aqui, essa parte. Tudo de jogos, ó. Todinha de jogos. Tem bastante coisa. Tem bastante quebra-cabeça. Ó os preços. R$3,99. R$2,99. Ó a coisa da Disney. Muita coisa. Ó. Jogo fechado ainda. R$4,99. Estou vendo os preços aí. R$3,99. R$4,99. R$5,99. Acho que não passa disso. R$6,99 esse aqui. E, ó. Quebra-cabeça do Star Wars. Bem cheio hoje que é domingo. Né. Aqui, coisas de criança. Aqui, já começa as coisas de mulher. Ó a roupa de bebê. Olha só. Tão de coisa de criança aqui. Aqui são os casacos de mulher. Roupa de filho de mulher. Aqui, ó. Sapato de criança. Como eu falei pra vocês. Tem coisa que é bem velho. Que não tá muito boa a condição. Mas tem coisas que estão sim. Olha esse sapatinho. Tá novinho. E tá R$2,49. Né. Então. É isso. Que o que tem de bom acaba rápido. E hoje é domingo. Tá bem cheio por aqui. Olha o tanto de chuteira que tem de criança. Nossa. Aqui tá novinha. Tá R$10,99. Super barata. Às vezes encontro coisas legais. Coisas boas. Por exemplo. Um tênis desse da Mizuno. Olha só. Tá R$10,00. Esse aqui já tá mais usadinho. Né. Vamos ver. Ó. Um tênis aí. R$5,49. Tem esse aqui ó. Da Aixis. Olha só. R$10,00. Por aí vai. O sapato aqui é bom. E tá barato. E novo. Ó. R$8,49 esse sapato. Tem até a etiqueta da Ross. Inclusive nem é daqui. Porque aqui nem tem Ross. É da Nine West. É um sapato de marca. Está novo. Novo, novo. Olha só. Tá R$8,49. Não lembra o que mais eu acho que... De legal desse lado daqui. Né. Tô olhando tanto de sapatos e sandálias. Esse sapato aqui ó. Sapato de marca. Gente. Que engraçado. Eu tinha um sapato desse vermelho. Com esse salto aqui. Exatamente igual. Mas era vermelho. Ele tá com pó. Não tá muito usado também. É da Jessica Simpson. É um sapato de marca. Bonito. Tá novo. Só tá com pó. É de verniz. Olha só. Olha o salto dele. Caraca. Eu tinha um igualzinho a esse. Está R$8,49. Tá vendo? Outro bom negócio. Entre outras coisas, né. Aqui tem bolsa. Olha só. Mochila. Bolsa. Bolsa. Olha isso aqui. Por exemplo. Vamos ver se eu acho mais alguma coisa. Interessante aqui. Aqui tem uns sapatos menores. Né. Olha lá o tanto de bolsa que tem. As botas. Olha o tanto de botas aqui. Muita, muita coisa, né. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui de... Interessante pra mostrar pra vocês. Ó. Carteiras, necessaires. Muita bolsa aqui. E coisa de frio, ó. Tô com um monte de coisa por aqui. Olha só um moletom da Aeroportale aqui, ó. 5 dólares. E aí aqui... É muita coisa, gente. Não tem como mostrar tudo. Mas aqui são blusas de frio, moletom. Né. E... Olha lá. Moletom da Gap. Tá até com a etiqueta. Olha só. O dia vocês viram, né. Eu bato o olho e já sei, ó. Tá 12 dólares. Tamanho L. Olha só esse moletom. Tá novinho. Gente, está novíssimo. Novíssimo, novíssimo, novíssimo. Tá tipo assim, literalmente novo. Tá até com a etiqueta. Eu não tô falando pra vocês que tá novo. Olha só. Tá inclusive com a etiqueta. Ó. Olha aí. 45 dólares. Está sendo vendido a 12 dólares. Moletom novinho. Novinho, novinho. É tamanho L. É grande. Eu tô quase levando pra mim. Se fosse M, até daria. Olha, gente. Que coisa, hein. Vamos ver o que eu acho demais aqui. Ó, também tem vestido de festa aqui. Olha isso. Isso aqui é vestido de marca, ó. Da David's Bride. É uma loja de vestido de noiva e festa. Ó, esse vestido aqui de renda. Vamos ver quanto tá. Tá 25 dólares. Tamanho M. Tá vendo? Vestido de festa, ó. Um monte de coisa. Vestidos mais vestidos. Tá vendo só? Adoro coisa de bolinha. Muita coisa, gente. Ó, mais vestidos de festa. Vestidos. Mais vestidos pra lá, ó. Pra cá. Ai, que jaqueta. Zetas. Tem pijama. Ó, pijama. Vou lá na parte dos homens mostrar um pouco pra vocês. Dos preços. A camisa xadrez aqui é da Tommy. Olha só, tá 13 dólares. Tá vendo? Essas aqui são masculinas. Então, eu tô até vendo aqui que tem de interessante. O que mais eu acho? American Eagle. Essas xadrez aqui, ó. Tá. 9 dólares. Tá vendo, gente? Não dá pra mostrar tudo. Ó, Banana Republic. Outra camisa de marca. 13 dólares. Né, ó. Ó, Gap. Outra coisa da Gap, ó. Com essa camisa de xadrez aqui. 7 dólares. Tá vendo só? Ó, J. 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 6 dólares essa aqui. Tá vendo? Essa gravata aqui de barco. Achei outra camisa xadrez, ó. Da Gap. Essa aqui, ó. 9 dólares. 10 dólares. Tá vendo? Bastante camisa xadrez. Outra camisa da Gap aqui, ó. 13 dólares. Muita coisa, gente. Tá vendo? Ó, outra da Tome aqui, ó. Outra camisa da Tome. Essa tá a 16. Ó, uma Polo. Da Lacoste. Olha aí. 6,49. Né? Aqui um pouco das... Polo. Ó. Bastante coisa. Olha o tanto. Olha os shortinhos. De academia. Vamos ver aquele. O que eu acho? Ó. Shortinho da Nike. Da academia. Oi, caiu. Tá 10 dólares. Shortinho. Várias coisinhas. Olha isso aqui da Puma. Olha só. 6,49. Adidas, ó. 6,49. Acho que meus olhos estão muito treinados já pras roupas de marca, ó. Essa camisa aqui é feminina, da Hollister. Tá 7,79. Olha só. Tá vendo? J. J.Crew, ó. Outro de marca. Olha só. Hopf Line, ó. Tamanho 4. 7,79. Old Navy. Essas aqui são femininas. Ó. Forever 21. 5 dólares. Isso aqui. Eu vi que era familiar. Isso aqui é um pijama da Victoria's Secret. Que inclusive eu tenho igualzinho. Olha só. Isso tá 4,49. Mas tem a calça também, né? Provavelmente, não sei se tá lá na parte de pijama, mas isso é um pijama. E é igualzinho, meu. Olha que coincidência. Bastante coisas aí, ó. Olha só. American Eagle. Outro xadrez. Isso aqui tá. 7,79. A Hollister, ó. 7,79. Xadrez. Bastante coisa. Aqui as camisas femininas. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tentei mostrar um pouquinho pra vocês como que é que funciona as doações pra quem quer trazer. Tentei mostrar um pouquinho também do brechó, um pouquinho dos preços, o que que eles vendem aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.